E aí pessoal, canal de vídeo do YouTube do Rick Vilar. Eu saio da universidade toda vez e às vezes eu não tenho tempo pra filmar, né? Eu tô aqui atrás do Bayside, em Miami. E essa é a vista que a gente tem quando eu saio da universidade, né? A gente tá de frente pra essa paisagem aqui, eu acho muito bonito isso aqui. Embora às vezes eu tenha um pouco tempo pra passar por aqui. Mas enfim, é só pra deixar registrado aí. E é isso aí pessoal, Miami é muito lindo. É um lugar turístico, mas é... Quando você sai da faculdade, no final da tarde, sexta-feira e... Dá de frente pra um local desse aqui. Público, você não paga pra estar aqui, né? Eu acho muito bonito. Fica aí o registro, pessoal. Até o próximo vídeo. Ah, só pra falar. Isso é no centro de Miami, tá? Tá?